A música traz alegria à alma e isso é fantástico. Tudo que é música e colorido para eles é muito importante, então a reação ao tratamento é muito melhor. Quando esse projeto vem até o hospital, pode dar também essa sensação de que a criança não está sendo tão privada do mundo em relação ao tratamento. E hoje foi um dia muito feliz para a gente porque um dos principais objetivos da Brinquedoteca é estar tirando o foco da doença, estar trazendo um pouco de alegria para a rotina desses pacientes. Todas as empresas que contribuem de alguma forma, traz um pouco de alegria para a gente aqui dentro. Então, obrigado a CPFL e a vocês por esse prazer enorme. Cada um aqui tem um objetivo maior que o outro, tem um sonho maior que o outro e tenho fé que vão se realizar. E obrigado por vocês terem trazido mais alegria hoje para nós com esses instrumentos, tocando e cantando. Gostei muito, de verdade. Obrigada. 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 Muito obrigada. 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 Obrigado.